Olha como ele vem todo atrasado para a autoescola. Se fodeu. Você está entendendo como vai estar atrasado? Vai estar muito. Se a gente passar um minuto do tempo, eu já perco a aula. Meus amigos, hoje começando mais um vídeo para vocês. Aqui no canal do Lada Hort. E hoje, rapaziada, eu vou levar o Coronado para a autoescola de Chevette. Vamos. Vamos. Brincadeira de Jaguar, rapaziada. Deixe, velho. Mas você zoou agora, hein? Mano, está preparado para não chegar atrasado hoje, Coronado? Viado, você confia em mim? Você estava deitado só esperando a hora de a gente se atrasar. Viado, você sabe que horas são? 11h34. Não, mano, culpa foi sua. 11h34? Minha por quê? De confiar em mim e chegar na hora. É, isso foi burrice minha mesmo. Mano, de verdade, rapaziada. Fala, Coronado. Quer que eu te levo, mano? Porque eu vou... Eu te levo para a autoescola de Jaguar rapidão. Aí ele falou, mano, eu vou pegar um mototaco que você estava enviado. Confia no toque. Confia no toque. Confia no toque do pai. Então eu quero ver se você chega em 5 minutos. Mano do céu. A milhão, velho. Mano, ela vai chegar com nada. Velho, eu que duvido, velho. Nossa, se você chegar, você dá um beijo, velho. Meu Deus, vira a direita. Para a direita está aberta. Está aberta. Vira a direita que está... Está aberta. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Tem que chegar, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vai pelo cantinho, ó. Corta, 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 corta. Nossa, velho. Passa no corredor como se estivesse de moto. Pera que eu acima, velho. Não, vai reto, reto, reto. Até rotatória. Eu vou fazer um negócio que legal que eu aprendi a fazer. Só pela calçada, pula de bicicleta. Eu duvido, tá louco? Tá gostando de andar de bike, você tá tomando pela calçada? Nossa, achei que você ia fazer mesmo, velho. Pô, são 10 e 52 agora mesmo? Agora são 11 e 36. 11? É, nós tem 4 minutos. Nossa, mas vem até aqui em 1 minuto. Não vai continuar assim, não chega. Vai, 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 vai. Mas o sinal não abre, Buzina pra esse cara aí furar o sinal. Ei, abriu, 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 vai, 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 vai. É bom que ele vai virar direito e nós some, velho, pra frente. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Uhul! Mano do céu, o bagulho tá hard. Minha bagulho tá hard de cor, viado. Que ideia, velho. Socorro. Vamos ligar o piscaleiro? Liga o piscaleiro. Nossa, tá empurrando todo mundo com o carro. Vai, 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 vai. O bom que nós tá indo pra autoescola, velho. É, fazendo... Nós tá indo pra autoescola fazendo tudo o que não pode fazer na autoescola. Mano, você é louco, viado. Nossa, mano, eu tô andando, tô com a velocidade. Usando todo especial. Usando todo especial. Nossa, mano. Se eu for pra cá, se eu for pra cá. Mano do céu, eu tô sendo um piloto, um piloto de fuga, viado. E agora, coronado, céu. Viado, essa é a minha última aula. Se eu perder ela, viado. Eu vou... É a última aula, não posso perder a última aula. Mano, mas é agora, coronado. Não, vai dar... Nossa, dois minutos, viado. Fudeu. Não, fudeu, viado. Não, segura, segura. Sai da minha frente. Misericórdia. Mano, cabia aqui, ó. Bem no meio, viado. Bem no meio, viado. Cabia certinho. Era o lugarzinho. O lugar. Carvalho. Ah, Thiago. Tô atrasado. Tô atrasado. Bora. Tcham. Pericórdia, viado. Dá até um minuto, viado. Um minuto. Não vai dar tempo. Viado, um minuto, viado. Fudeu, viado. Não vai dar tempo, viado. Fudeu. Agora, na tem que ir até chegar às suas mãos. Tcham. Pio do céu. Fiu, viado. Socorro, viado. E agora, mano? Cadê o minuto? Viado, viado. 11h39. Esse endereço aqui tá certinho. Esse aqui tá igual o de lá? É. Igualzinho. Mas eu acho que ele tem dois minutos de tolerância. Mentira. Então nós tem três minutos. Mentira. Mano, esse vídeo aqui viado do céu, mano. Viado do céu, mano. Tá suando, viado. Tá me dando uma dor de agonia. Vai tá nervoso. Meu Deus do céu. Mano, esse aí... Só esse semáforo aqui pra abrir, vai demorar dois minutos. Não. Não vai não, viado. Viado. E agora? Não. Morreu lá, viado. E aí? Tá atrasado, socorro. Abriu, abriu. Abriu, abriu, acelera. Sai daí, você tá passando o sinal de vermelho. Ó. Ó, mano do céu. Continua acelerando? Os chãs e consigo acelera, viado. É o final. Meu Deus do céu, sai da frente. Sai, 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 sai. E agora, mano? Pra onde que eu vou, coronado? Pode ir. E agora, mano? Não, pra onde que eu vou? Tipo no meio, pelos cantos, pela calçada. Por cima, cara. Por cima? Obrigado. Segura. Tô segurando. Mas é um ator especial, viado. Socorro! Ah, viado, não tô acreditando, viado. Não tô acreditando. Vai, coronado, vai chegar agora. Tomara. Vai chegar, mano. Tô chegando, vai chegar. Vamos escrever agora. Continuando reto, coronado. Reto, reto, reto. Tô em choque, coronado. É que você não tá aqui dentro de mim. Eu vou perder a sua última aula, coronado. Não posso, viado. Se eu perder ainda, eu tenho que pagar dinheirinho, viado. Dinheirinho? Dinheirinho, viado. Muito dinheirinho. Muito? Muito. De reposição? De reposição de aula, viado. Nossa, mano. Ideia. Vamos fechar. Não, não fecha a mão. Nossa. 11h41, já passa do horário. Viado, tô no meio da pista, tipo maluco. Não vai dar tempo, viado. Nossa. Não vai. Mano, eu tentei, mano. Você usou todo especial, viado. Usei, viado. Me deu game over mesmo assim. Nossa, viado. Viado, nem agora. Ah, viado. Ah, viado, perdi a aula, viado. Ideia. 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 Nossa, mano. Já fudeu, viado. Nossa, viado. Mano, eu vim mais rápido que o put. Eu vim, viado. Nossa, viado. Tô no meio dos caras. Maria. Será que passa aqui? Aquele sinalezinho, overman, tá lá na penúltima. Ele tem que descer tudinho, viado. Nossa, ele vai tá descendo em câmera lenta, parece. Slow-monte, viado. Todo dia ele desce rapidão. Hoje que ele tá trabalhando, ele tá descendo. Mano, abriu o sinal, viado. E fechou outro. Ah, não. Cara, viado. Fudeu. Só tá entendendo. E agora? Não, agora morreu. Não, ixi. Perdiu ele, cara. Eu não tô crescendo nisso. Não, também. Era pra você ter acabado, né? Eu falei pra você. Mas você não vai me deixar de levar na outra escola, pelo menos, né? Ah, eu tô levando. Não significa que eu vou ter aula. Mas que você vai me levar, você vai. Não, eu tô levando. Tipo assim, depois que eu chegar lá, você pega o Uber e volta. Ah, entendi isso, mano. Eu vou passar. Meu Deus do céu. Aí você pega esse carro na rotatória. É, tem que passar na frente do Paulinho. Tá. Olha esses carros passando, essas horas aqui. Para de passar, cara. Para de passar. Uh! Rotatória. Chama. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Nós tem alguns segundos ainda. Mano, a gente tem. Mas tem segundos. Velho. Vai, acelera. Vai, acelera. Vai, acelera. Vai, tem segundos. Olha que ali aonde que é. R reto lá. Põe reto. É, retão. Meu Deus do céu. Que nós vai, nós vai. Nem que nós chegue atrasado. Meu Deus do céu. Não, reto. Só ir reto. Um monte de coisa aqui. Meu Deus. E agora? Velho, a gente ainda vai chegar atrasado por um minuto. Não, mano. Não, por um minuto é vergonheiro, velho. Mano, não é. Se fosse pelo 1,5 eu entendo. Agora por um minuto. Um minuto, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, e agora coronado, mano. A gente chega atrasado. Tira o relógio. Relógio 11h43. Ah. Um minuto, velho. Não, mano. Mas podia até 11h42. Ah, não. Mentira. Não, mentira. Deu, velho. Não, eles vão aceitar, mano. Mas tá aqui do ladinho. Só ele. Mano, ela tá chegando agora. Oh, meu Deus do céu. É aqui? É aqui, não é? Não, não. Aqui, ó. Tá louco? Vai pra frente? Vai pra frente. Vai pra frente. Aonde? Aqui? Essa aqui. Mas ela não pode descer aqui, né? Tem que dar voz do livro do céu, velho. Ah, vai aumentar aqui dentro. Não, não, não. É que eu paro naquela polícia. Eu passo na ditadura. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Deixa eu descer, deixa eu descer, deixa eu descer. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tenta. Tenta, tenta. E abaixa. Meu Deus do céu. Mano do céu. Lembrando, rapaziada, do jeito que eu pelotei hoje na cidade, né? Comendado pra ninguém. Ninguém, ninguém. Que, velho, nós veio rápido. Não pode... Mano, eu vou estacionar o bagulho aqui dentro do carro da autoescola mesmo. Por aqui, ó. Mano, vamos ver se o Coronado conseguiu. Fala que deu, fala que deu. Mentira. Deu, velho. Mentira. É, eu bastou, eu coloquei lá e... A que eu achei, a que eu passei. Mano, mentira. Nossa. Mano. Meu coração já tá suando. Vou até tirar essa bunda aqui. Mano, a gente veio muito rápido. Mano, ó. De verdade. A gente tá na autoescola e a gente veio fazendo várias infrações. Mano, de verdade. Primeiro, eu sei que você parou aqui dentro, né? Nem dirige igual eu dirijo, mano. Nem vai seguir do jeito que eu dirijo. Porque, mano, do jeito que eu dirigi hoje foi hard. Vai acontecer uma merda aqui pra ali. Mas deu certo? Deu certo. Você vai fazer aula? Vou fazer aula. Você vai pegar o carro e vai dirigir de boino? Agora eu vou pegar o carro, velho. Agora eu vou volear, você vai ver. Duvido. Eu vou fazer um toque, velho. Mano, você vai dirigir um desses carros aqui? Aham. Aquele ali, ó. Esse aqui? Esse aqui. Nossa, viado. Isso aqui é bonitinho, hein? Sim, viado. Ô, e você tem que trolar seu instrutor? Como? Tipo, mano, aí veio na loucura. E... Tipo assim, se eu dirigi na loucura... Um carro da fora? Não, o carro da escola é o meu. Aí você dirige isso. Aí a gente faz uma briga de trânsito. Não, a gente faz uma briga. Como assim? Uma briga de trânsito. Tipo assim, eu fecho, não sei se você me fecha. Aí o carro... Eu saio do carro, eu falo assim, ó, louco. Você não pode ficar tirando a carteira. Nossa, mano. Você não é homem pra tirar a carteira, não. Você é um moleque. Eu vou ganhar o senhor, viado. Eu vou ganhar o senhor. Eu vou ganhar o senhor. E se a gente brigar? Vamos. Demorou? Nossa, eu vou arrebentar o senhor. Mas pode bater... Mas no meio da rua, meu. Não, eu vou arrebentar o senhor. Não, eu vou arrebentar o senhor. Vamos ganhar o senhor. Mano, demorou? Demorou. Tem coragem, meu? Eu tenho. Eu tenho também, velho. Viado, se não fizer... Rapaziada, se não fizer esse vídeo não, eu ia mentar, mano. Mas será que... Mas não é zoada por ser na autoescola? Não, acho que não. De boa. Acho que é de boa. Acho que eu já fiz umas vezes, mano. Mas não foi assim também, né, velho? Não decida o caipo. Caralho, viado. Eu acho que vai dar certo, mano. Mano do céu, velho. Parou dentro, dentro. Nossa senhora. Vem. Vamos fazer o bagulho mesmo? Vamos, agora. Tá preparado? Então vamos, que o cara tá vindo já, fiado. Pra não entrar ali dentro. Então fechou, então. Pra você. Então, rapaziada, trouxe o coronário a tempo pra autoescola, mano. Agora o próximo vídeo vai ser pesado. Vai. Tchau. Vai fazer uma briga na rua, mano. Tomara que não envolva mais gente. O povo não ficar bravo, tá ligado? Tô com medo de fazer esse vídeo. Eu também, velho. Agora tô agonia. É, miado. Eu tava com tantos... Eu tava com adrenalina. Só que, velho, eu... Será que não vai conseguir fazer? Hã? Eu vou ficar seguindo você, velho. Você vai ficar atrás de mim? É, eu vou ficar lá. Demorou. Eu vou te emprestar uma GoPro. Fechou. Nossa, esse vídeo vai ser nervoso. Mas o que que eu vou... Vou falar que eu tô gravando qualquer outro vídeo, então. É isso, pro instrutor. Falar que você tá gravando vídeo do seu canal, velho. Demorou. Nossa senhora. Vai sair no soco, velho. Mano, velho. Mano, velho. Você vai pagar meu. Você vai pagar meu. Você vai falar seu pau no cu. Você não pode dirigir, não. Você não... Você é moleque. Você é moleque. Você é moleque. Demorou, demorou. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, rapaziada. Se você gostou, deixe muito seu like, mano. Se inscreva no canal. E lembrando, do jeito que eu dirigi hoje, não façam isso em casa. Demorou? Valeu, falou.